Em relação à forma de abordagem do problema, as pesquisas podem ser quantitativas ou qualitativas. Uma pesquisa quantitativa, ela traduz em números, opiniões e informações para depois classificá-los e organizá-los. Ela utiliza métodos estatísticos para que isso seja feito. Já na pesquisa qualitativa, considera-se a existência de uma relação dinâmica entre o mundo real, entre o que acontece no mundo real e o sujeito que busca o conhecimento. Ela é descritiva e ela utiliza o método indutivo. Na pesquisa quantitativa, é mais comum se observar a sua aplicação no mercado. E ela prioriza aplicar e demonstrar a frequência e a intensidade, por exemplo, de comportamento de alguns indivíduos em relação a um determinado grupo. Os meios de coleta de dados na pesquisa quantitativa, eles são estruturados. E entre eles estão, por exemplo, o uso de entrevistas individuais, o uso de questionários. E nos quais são usadas perguntas objetivas e muito claras em relação ao que se pretende saber sobre aquele grupo de pessoas. Sobre o tema do que é pesquisado. A pesquisa quantitativa, ela está mais relacionada, está mais ligada ao levantamento de dados sobre, por exemplo, a motivação de um determinado grupo. Em também compreender e interpretar determinados comportamentos ou então a opinião e a expectativa de algumas pessoas, de algum grupo de pessoas em relação à população como um todo. A pesquisa qualitativa, ela se vale de alguns recursos, como por exemplo, entrevistas, como observação de fatos, observação de comportamentos, por exemplo, comportamento do consumidor em relação a um determinado produto. São utilizados também entrevistas por telefone e outros métodos.